Olá! Sejam muito bem-vindos ao nosso novo vídeo do Sura. Eu sou a Adriana Rodrigues e hoje nós vamos estar confeitando esse lindo bolinho aqui que é super fácil e é uma delicadeza só. Estão bem comigo? Vamos lá! Primeiro, então, a gente vai passar uma camada bem generosa de chantilly no nosso bolo. Eu vou estar aplicando com o bico-serra. Ou pode colocar diretamente com a espátula. Como nós vamos fazer com o papel arroz, é essencial que o chantilly seja branco, que ele esteja em uma textura bem macia e a gente tem que colocar bastante. Não pode aparecer a massinha ou o recheio. Tem que ficar uma camadinha bem generosa de chantilly para a gente poder colocar o papel arroz sem ele manchar, sem ele estragar. Com a ajuda de uma espátula, agora você vem e vai alisando o seu bolo. Lembrando de não tirar muito o excesso do chantilly para ele ficar uma camadinha bem bacana. Tirei só o que está realmente muito em excesso. Ele não precisa ficar assim bem lisinho, perfeito. Ele só não pode estar aparecendo, então, a parte da massinha, né? É que se a massa encostar no papel arroz, ele acaba... Pode acontecer desmanchada aí, tá? E aí E aí E aí E agora é só aplicar o papel de arroz Vou estar usando esse papel de arroz de coraçãozinhos, coisa mais fofucha Olha só, gente É do papel arroz especial, papel de qualidade, tá? Tem muita coisa boa lá no site Pode pedir sem medo, a validade sempre é de dois anos Então você pode pedir aí, fazer um pedido grande, já deixar guardadinho Tá bem armazenadinho, fechadinho, retinho Mas você pode estar comprando aí bastante pra aproveitar o frete, né? E lá no site também tem outras coisas Tem agora bicos de confeitar, tem corantes agora também Tem muita coisa legal e os confeitos de açúcar sensacionais também A gente vai fazer esse bolo todo envelopado Então a gente vai fazer o recorte no papel Vai sobrar um pedacinho, meu bolo é alto, mas ele é pequenininho Então eu já vou cortar aqui assim, ó E essa tirinha eu posso usar num outro bolo também numa lateral Que fica bem bacana E cortei aí uma tirinha um pouquinho mais alta do que o meu bolo Meu bolo está com 10 centímetros e aqui deve estar medindo aí uns 13 centímetros Que a gente vai dobrar pra dentro Aí você vem e aplica no bolo Sempre no chantilly branquinho, lisinho, tá? E faz a mesma coisa aqui com o outro Assim que ele pegar um pouquinho da umidade A gente vai cortar aí a parte de cima e ajeitar Se a gente forçar aqui nessa hora, acaba às vezes quebrando o papel Então a gente espera ele pegar um pouquinho Dessa umidadezinha aqui e a gente já vai trabalhar com ele na parte de cima Aqui junto nesse que você colocou, você coloca o outro Vai sobrar um pedacinho, a gente corta Vai ser um pedacinho bem pequenininho que vai sobrar aqui Então pra esse bolo eu vou usar duas folhas Mas vai sobrar um pedacinho pra mim fazer um bolo aí bem bonitinho Usando esse papel numa lateral Então aqui ele já pegou um pouquinho da umidade Você vai alisando E faz pequenos cortes aqui em cima, ó Corta até encostar lá no bolo pra poder virar Eu meço aí de dois, três centímetros Não precisa ser exatamente do mesmo tamanho os recortes E puxa pra dentro Onde os papéis se juntam Depois a gente passa um pouquinho de chantilly pra ele ficar Aqui nos cantinhos, como o bolo é redondo, ele se junta aqui, né? Aqui também a gente precisa colar um pouquinho Com um pouquinho de chantilly A gente pega lá um pouquinho e passa Branquinho mesmo, tá? Pega mais um pouquinho pra não fazer molequinha Aqui, ó Aí já gruda aqui Já gruda aqui Mas é bem pouquinho, é só pra colar mesmo Aqui por cima a gente vai trabalhar com o bico de confeitar Fazendo só umas pitanguinhas mesmo Mas aí ele termina de selar E você vai alisando o papel pra ele ficar bem lisinho Lembrando sempre de cuidar Pra não encostar a mão no chantilly E colocar em cima do papel Que daí ele acaba estragando Tá? Então deixa um paninho ou um guardanapinho por perto Pra não correr esse risco Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau E agora a gente vai trabalhar com o queridinho Bicum M Pra fazer umas rosetinhas na parte de cima E umas pitanguinhas na parte de baixo Eu coloquei, tingi o chantilly com rosa cereja Coloquei pouquinhas gotinhas Então a gente vem e faz a roseta Faz a pitanga E gira Onde terminou a pitanga Começa de novo A gente faz isso na volta do nosso papel Finaliza com uma aqui no meio Bem simplesinho E aqui na beiradinha a gente faz só umas pitanguinhas Uma encostadinha na outra Bem simples, bem fácil e bem delicadinho E aqui na beiradinha Pra finalizar vou colocar algumas pérolas de chocobol Essas aqui eu comprei o chocobol e preparei com pó dourado Pó esse que você também encontra no site do Papel Ros E você também encontra essas pérolinhas prontas Em várias cores lá no site, tá? Só mesmo pra dar mais um acabamento aí no nosso bolinho E olha só o nosso bolinho pronto Como fica bem fofinho, não é mesmo? Vocês viram como é fácil de fazer? Então aqui a gente fez ele na forma 15 por 10 Que você encontra lá no site da Rafiza Formas E utilizamos o papel arroz especial Que você encontra no site www.papelarrozespecial.com.br E esse daqui é o bolinho que eu fiz com o que sobrou Viram só como é fácil, pessoal? Então era isso que eu tinha pra hoje Eu espero de coração que vocês tenham gostado E que vocês façam aí esse tipo de decoração também Um beijão Fiquem com Deus e até o próximo vídeo Tchau!